Quais são os maiores desafios enfrentados pelas mulheres que decidem empreender, liderar um negócio, um projeto, uma startup? E como incentivar as jovens a trilhar esse caminho? No Santa Inovação de hoje, vamos conhecer como surgem e como vencer essas dificuldades, como ampliar as perspectivas no trabalho. Quais caminhos trilhar? Onde receber apoio? Esse e outros aspectos que envolvem o empreendedorismo feminino são o assunto de hoje do Santa Inovação, que começa agora. Do total de empreendimentos em Santa Catarina, em torno de 34%, segundo o SEBRAE, tem à frente mulheres, que em muitos casos também são mães, chefes de família, estudam. Hoje, vamos entender um pouco mais sobre esse universo. Quais os maiores desafios do dia a dia? O que fazer? Como buscar apoio? Capacitação? E como essa mudança pode começar cedo na sociedade, na escola? É isso que vamos saber hoje aqui no Santa Inovação. E para conversar com a gente de maneira remota, a gente recebe aqui a Marina Barbieri, ela que é coordenadora do SEBRAE DELAS, Mulheres de Negócios, é formada em Relações Internacionais e tem MBA em Gerenciamento de Projetos e em Negócios Internacionais. Seja muito bem-vinda, Marina, ao Santa Inovação. Olá, Felipe. Obrigada pelo convite. É um prazer estar com vocês hoje. A gente recebe também, para conversar a respeito desse tema, a Georgia Benetti, que é coordenadora pedagógica da Inspiring Girls Brasil, é analista de sistemas profissional de segurança da informação e doutora em Ciências Humanas. Muito bem-vinda, Georgia. Oi, Felipe. Agradeço muito o convite e a oportunidade de estar aqui conversando com você sobre esse tema, que é um tema que é um propósito de vida para mim e para as pessoas que trabalham comigo. Que bacana. Vamos lá, então. Vamos começar. A gente, na abertura do programa, falou que 34% é o percentual de empreendedoras no mercado. Marina, começando por você, depois a Georgia pode complementar. Por que esse índice é bem menor, por exemplo, do que o contingente de mulheres na população? Tem alguma explicação para isso? Está em crescimento? Felipe, na verdade, o número de Santa Catarina, que representa 34%, ele é o mesmo número também a nível nacional, na qual a gente também representa 34% nacionalmente. Se formos falar em números racionais mesmo de negócios, são muitos negócios. Santa Catarina representa 245 mil negócios liderados por mulheres. Claro que se a gente fala em 34%, nós não chegamos nem a 50% dos negócios, já que somos 50% da população. Mas é uma questão muito cultural ainda. O empreendedorismo é um ambiente muito masculino. E aí, quando a gente fala também no ambiente da tecnologia, ele é mais masculino ainda. Culturalmente, percebemos sim que os desafios são maiores para as mulheres. E por isso, sim, elas enfrentam maiores dificuldades ao entrar no empreendedorismo. E isso impacta no número de mulheres donas de negócio. Falando da Spying Girls ali agora, né, Georgia? Para um futuro, para ver esse número crescer cada vez mais. Quando a gente fala das jovens, né, das futuras empreendedoras, a gente tem uma perspectiva de ter um número mais positivo quando a gente fala de mulheres empreendedoras? Eu acredito que sim. Desde que a gente faça um trabalho e que a gente possa tornar o empreendedorismo uma escolha profissional das mulheres. Porque o que acontece? As mulheres hoje já participam amplamente do mercado de trabalho, mas elas escolhem participar de determinadas maneiras. E o empreendedorismo ainda não é uma opção prioritária. Muitas mulheres que vêm para o mercado de trabalho ainda preferem estar empregadas, ter um emprego mais tradicional do que se lançar como estando à frente de um negócio que é também uma posição de liderança. Então, essa é uma questão ainda para a gente trabalhar que a liderança feminina que impacta no número de mulheres empreendedoras. Mas isso, Georgia, é uma questão cultural também, né? É uma questão que dá um pouco mais de segurança. Em passado, a gente sempre falava em estabilidade, né? Tanto para os homens quanto para as mulheres, mas as mulheres um pouco mais, né? CLT, que dá um pouco mais de falsa segurança, sim. Talvez seja um motivo do não empreendedorismo. E já engato a pergunta aí, porque em alguns outros programas que a gente fez aqui no Santo Inovação, abordando esse tema das mulheres, sempre vem à tona aí a questão da empreender por necessidade também, né? Então, às vezes, não empreende por uma vontade, sim por uma necessidade também. É um dos fatores, Georgia? É um dos fatores também. A gente tem hoje, olhando uma outra estatística, que ela contabiliza quem são os chefes de família, quem são as pessoas que estão sustentando famílias no Brasil, e a gente vê um número maior de mulheres do que homens nessa posição. Então, às vezes, quando a mulher se vê nessa situação de precisar assumir todas as despesas de uma casa e do sustento dos filhos, ela se lança no empreendedorismo, não também por escolha, mas por necessidade. Perfeito. Marina, conta pra gente quais são as principais dificuldades, né? Levando em conta esse cenário que a gente acabou de abordar aqui, pra que a mulher se torne líder, se torne empreendedora. Se puder elencar aí uns dois, três pontos principais, né? Relacionados a essas dificuldades, quais que você elencaria pra gente? Claro. Nós fizemos uma pesquisa aqui pelo Sebrae Santa Catarina em 2021, e nós entrevistamos 520 mulheres aqui em Santa Catarina. E as principais dificuldades que elas relataram pra nós foi baixa experiência em gestão de negócios, então muitas acreditam que não têm experiência em gerir um próprio negócio, o baixo acesso a recursos financeiros, seja capital próprio, seja capital de terceiros, de bancos, e aí um que nos impressiona bastante, e que vem justamente ao encontro que a Georgia falou, é justamente conciliar as diversas atividades que as mulheres têm hoje, né? E algo que eu agregaria, de uma forma muito pessoal também, é toda a nossa educação que a gente recebe ao longo dos anos, já vem desde a escola, né? Do ensino fundamental, do ensino médio e do superior. Acredito eu que com a mudança nossa agora do ensino médio, em que a gente traz também a questão da educação empreendedora para os nossos alunos, nós consigamos, seja independente do gênero, né? Desenvolver competências para que eles possam se tornar protagonistas das suas vidas, e para que eles possam tomar a melhor decisão, seja para que eles sejam funcionários de uma empresa, mas para que eles sejam também empreendedores, mas que eles tenham dentro de si essas competências necessárias. Então acredito que um trabalho como a Georgia vem fazendo, com meninas, adolescentes, traga total diferença para a nossa sociedade no futuro, e que essa cultura que a gente fala tanto, de que ela é tão masculina, aos poucos ela vai mudando, ela vai amadurecendo, e ela vem a ter um equilíbrio na sociedade. Então, Georgia, quando uma menina, uma adolescente, uma criança enxerga uma mulher num cargo de relevância, seja empreendedora, seja líder, ou seja mesmo na iniciativa privada, por que não? Ela vê que é possível, e além desse trabalho de educação que a Marina citou, que é muito importante também, se inspirar em pessoas, em mulheres que já deram certo, e que vem trilhando um caminho de sucesso, é um atalho bem importante, né Georgia? Perfeito, Felipe. Inclusive, isso faz parte do método da Einstein 2, porque a gente justamente pretende conectar mulheres que têm essas histórias de vida e de carreira inspiradoras, com as meninas, para que elas possam conhecer essas histórias e aprender com elas. Os modelos afirmativos, a gente vê que eles são muito impactantes, às vezes a menina não pensa que ela pode fazer determinada coisa. No nosso trabalho, a gente tem ido visitar locais diferentes, locais da periferia, e a gente percebe até com certo espanto que tem várias profissões que as meninas não sabem que existem. Então, às vezes, elas vão conhecer a possibilidade daquela profissão ouvindo a história de uma mulher que pode dar para elas perspectivas, e ideias que elas não teriam sem ter ouvido essa história. E as redes sociais facilitam muito esse trabalho também, né? Porque além do trabalho que vocês fazem, que é um lindo trabalho nessa questão de inspirações, a própria rede social hoje com as influenciadoras que tratam isso de uma maneira mais positiva e trazem isso para o foco do empreendedorismo, também de maneira subconsciente, acaba ficando ali na mente das crianças e adolescentes que vão crescendo com essa vontade também, né? Isso aí, a nossa rede, tem várias redes, né, que conectam mulheres com esse propósito aqui. Hoje está a Marina, estou eu falando sobre isso, mas existem vários grupos aqui em Florianópolis. eu posso dizer que esses grupos ligados constroem o seu próprio algoritmo, né? Que a gente consegue dar uma furadinha ali na bolha do algoritmo das redes sociais e levar para essas meninas histórias também que a gente seleciona estrategicamente conforme a realidade delas. Marina, a gente tem aí a Spying Girls, a gente tem aí o Sebrae Delas, que outras redes aí de apoio a mulheres, que as mulheres podem contar, que sejam gratuitos ou até mesmo de baixo custo, que elas podem buscar aqui em Santa Catarina para que elas possam ter um conhecimento, né, e um preparo melhor. Então, hoje a nível estadual, a gente trabalha com muito núcleo de mulheres empresárias, né, sejam já mulheres formalizadas, mas nós também contamos com muitas redes de apoio a mulheres que querem empreender, que querem tirar a ideia do papel, ou simplesmente que elas querem se conectar de uma forma mais profissional contra as mulheres, né. Então, hoje nós temos Mulheres do Brasil, que é uma rede nacional que também tem representatividade em Santa Catarina, nós temos a Rede Mulher Empreendedora, que é outra também que vem para Santa Catarina, mas falando um pouquinho, né, para meninas empreendedoras aí, né, com futuros, nós temos um outro programa no Sebrae que se chama Educação Empreendedora, que a gente atende escolas, né, colégios, universidades. Temos também o Tecnovation também, que é uma outra entidade que apoia, né, meninas aí para a área da tecnologia. Então, o que não falta hoje, né, é rede de apoio a mulheres que querem empreender, e isso é muito importante, não é um grupo, não é uma panelinha, não é nada disso, é uma rede de apoio, né. Então, é uma rede de troca, uma rede de construção, é uma rede que faz negócios, e a gente percebe que cada vez mais mulheres fazem negócios com mulheres, e mulheres empregam mais mulheres. É a famosa sororidade que a gente está fazendo com que ela, de fato, saia do dicionário e ganhe vida no dia a dia, né. Marina, você citou ali, e não tem como deixar passar, a questão do empreendedorismo na área da tecnologia, né. Se no empreendedorismo a gente já tem 34%, tanto no Estado como no Brasil, quando a gente fala de tecnologia, acredito que esse número seja ainda menor, porque tecnologia, geralmente, é um mundo muito masculino ainda, né. Como é que tem essa procura das meninas por empreender na área de tecnologia, até porque Santa Catarina, principalmente Florianópolis, é o vale do silício brasileiro, né. Então, nós temos um programa no Sebrae Santa Catarina que se chama Startup SC, e ele já tem 10 anos de duração, e ao longo desses anos todos, a gente vem monitorando, sim, a inserção de mulheres selecionadas por esse programa, mas principalmente mulheres que estão à frente, que são fundadoras, ou que são diretoras, CEOs de startups, né. Esse número vem aumentando, Felipe, não vou nem aqui te tentar, né, ludibriar com a quantidade exata, mas ele vem aumentando, sim, né. E esse ano, especificamente, em 2022, a gente fica muito feliz, porque nós temos o, além do Startup SC, nós também temos um programa Jornada Startup que é em parceria com a Cate, e juntando esses dois grupos, nós fechamos, que dá em torno de 200 startups, nós fechamos 65 startups lideradas por mulheres. Então, é um número que, de fato, não sei a Georgia, mas eu, assim, só de falar já me arrepio, né, é algo que impressiona, é algo que nos deixa extremamente felizes, e aí, como é que a gente vem dar um apoio ainda maior para essas mulheres, né. Sabemos, sim, que esses programas, Startup SC, Jornada Startup, eles dão muito conhecimento técnico, mas o que a gente precisa, cada vez mais, é munir, né, é oferecer a essas mulheres a confiança necessária para elas estarem num setor extremamente masculino, e num ambiente muito competitivo, mas que elas tenham o desenvolvimento pessoal necessário para estar à frente. Então, nós temos no Sebrae, do Sebrae delas, nós desenvolvemos um programa paralelo que se chama Inovação para Elas, Inovação entre Elas, desculpa. E a gente oferece, não o conhecimento técnico, mas sim o conhecimento socioemocional para que ela se desenvolva como ser humano, como mulher, para que ela se relacione com mulheres, para que ela busque essa rede de apoio entre as mulheres. Então, atender essas 65 startups, paralelamente aos programas já tradicionais do Sebrae, para nós é uma grande vitória. E acredito que no futuro, com o trabalho feito pela Georgia, por essas entidades aí de meninas na inovação, a gente tem esse número cada vez mais equilibrado, que a gente busca, né? Georgia, acredita então que para o futuro, para essas meninas que estão se preparando agora, lógico, as dificuldades sempre vão existir, né? Mas vai ser um cenário um pouco mais favorável? Eu acredito que sim, né? E todas essas ações afirmativas e grupos que estão se reunindo e trabalhando, estão promovendo uma mudança grande que já pode ser verificada em números, como a Marina citou, porque é uma questão bastante cultural mesmo, se a gente for observar essa diferença, e ela não é uma questão cultural só de Florianópolis ou do Brasil, ela é uma questão cultural que se estende a nível mundial. A própria Estão em Deus, ela nasceu do espanto das fundadoras, porque a ONG tem sede na Inglaterra, né? Então, é um país europeu que tem uma cultura completamente diferente, mas surgiu do espanto das fundadoras diante do resultado de uma pesquisa que mostrava que as crianças já começam a escolher profissões de maneira diferente desde os seis anos da idade, então isso começa muito cedo, né? E se a gente olha as escolhas lá pela faixa etária por volta dos treze anos, essa escolha já está muito mais diferente ainda, então a gente tem alguns motivos aí que a gente não tem a resposta, mas a gente tem que fazer a pergunta do porquê que isso acontece e a gente tem que trabalhar com ações afirmativas para modificar essa realidade. Ainda se a gente for olhar para a nossa história e a gente olhar como começou o desenvolvimento da tecnologia digital, do mundo da computação, a gente vai ver que esse mundo era predominantemente ocupado por mulheres e houve uma virada aí, né? Os primeiros profissionais de computação na sua maioria eram mulheres, a gente tem alguns filmes até que mostram isso, tem dados de pesquisa, então tem que olhar para isso também, né? Quais são as questões culturais, trabalhar nessas questões e a gente vai vendo o resultado desse trabalho aparecendo com mais mulheres se achando capazes de estar à frente de um negócio, né? Porque a pergunta eu acho que passa por aí, por que que eu não escolho isso e por que que eu não acho que eu sou capaz? Ótimo, é, já ficam algumas perguntas no ar aí, a gente vai fazer uma breve pausa, a gente está conversando aqui com a Marina Barbieri, com a Georgia Benetti, hoje trazendo aí qual o caminho das mulheres empreendedoras, principalmente aqui no estado de Santa Catarina. Voltamos já aqui pela TVA. Voltamos com o programa Santa Inovação aqui pela TVA, hoje falando aí das mulheres empreendedoras, mulheres que pretendem também ser empreendedoras, principalmente aqui no estado de Santa Catarina. A gente está recebendo de maneira remota a Marina Barbieri, a Georgia Benetti, e eu quero começar esse segundo bloco perguntando para a Marina, para que ela explique um pouco mais para a gente a respeito aí do Sebrae Delas, que é um instrumento à disposição das mulheres para que elas possam ir adiante aí com conhecimento, com treinamento. Explica um pouquinho mais para a gente, detalha para a gente, Marina, por favor. Bom, o Sebrae esse ano completa 55 anos, né? Então, já desde toda a sua história, a gente cuida do empreendedor independente do gênero. Mas desde 2019, nós temos o Sebrae Delas, Mulher de Negócios, aqui em Santa Catarina. E ao longo desses últimos anos, nós já impactamos mais de 22 mil mulheres em todo o estado. O que nós fazemos para impactar positivamente no sentido de elas realizarem o seu sonho de se tornarem empreendedoras? Nós temos hoje nove trilhas de desenvolvimento, porque nós acreditamos que cada perfil de mulher tem as suas necessidades específicas e os seus desafios específicos. Mas todas as nossas trilhas, eles pretendem estabelecer três conexões muito importantes para a gente. Primeiro, o desenvolvimento do negócio delas ou da ideia que elas querem tirar do papel. O segundo é justamente aquele desenvolvimento pessoal, que nós acreditamos que para a mulher, quando ela se desenvolve como mulher, ela se desenvolve como empreendedora e isso reflete no negócio dela. E o terceiro, e não menos importante, é justamente essa rede de apoio, essa rede de conexão que nós conseguimos criar entre elas. Então, todos os nossos conteúdos e aí quais são os nossos perfis, como eu falei para você, nós temos nove perfis diferentes. Então, nós temos quem quer empreender, quem precisa empreender, a jovem empreendedora, que é justamente a cliente que a Jorge já vai falar mais para frente. Nós temos também Sou Meu Próprio Negócio, porque daqueles 34% de mulheres que são empreendedoras, 60% delas são microempreendedoras individuais, então a gente está falando de uma empresa que tem no máximo um funcionário. A gente tem também a trilha Sou Empreendedora, para aquela mulher que quer decolar o negócio delas. Nós temos uma trilha para a inovação, que é o Inovação Entre Elas. Nós temos duas trilhas para o agro, porque a gente acredita que a mulher no agronegócio é uma potência, então nós temos a Empreendedora Rural e a Liderança Rural. E por último, um programa que nós testamos o ano passado e nós temos o maior orgulho dele, que é o Cidade Por Elas, que é justamente a liderança pública e política que está à frente dos nossos municípios e do nosso Estado. Então, para todas essas trilhas de desenvolvimento, nós trazemos conteúdos técnicos, conteúdos de desenvolvimento pessoal e muito relacionamento, muita conexão entre elas. E a gente vem fazendo isso nos últimos três meses e, como eu falei, impactando mais de 22 mil mulheres ao longo aí de todas as regiões de Santa Catarina. Que trabalho fantástico, né? E muitas das meninas que passam pelo trabalho da Geórgia depois vão lá para o Sebrae Delas também, né? Então tem todo esse caminho a ser seguido e falando no trabalho que a Geórgia faz, eu gostaria de conhecer mais agora detalhado o Spying Girls, né? No bloco anterior, você falou que tem fora do país também representatividade, da onde surgiu, em que pé que anda aqui no Brasil e principalmente aqui no Estado de Santa Catarina, como participar como futura empreendedora ou como uma mulher inspiradora também que queira, né? Trazer o seu case. Conta pra gente, Geórgia. Então, a Spying Girls, ela surgiu na Inglaterra, como eu já falei antes, diante desse espanto, né? De que existe uma diferença na escolha profissional para meninos e meninos. Então, as fundadoras ficaram muito impactadas com isso e resolveram mergulhar nessa questão. Hoje, a Spying está em mais de 24 países. Aqui no Brasil, a sede é em Florianópolis, mas nós temos voluntários no Rio, em São Paulo, já fizemos trabalhos em Goiás, na Bahia e a gente trabalha com dois modos de trabalhar. A gente traz esse método que foi criado na Inglaterra, que é conectar meninos e mulheres que possam inspirá-los de uma maneira específica. Então, trabalhamos com as escolas, nós trabalhamos com alunos, com meninos que estão matriculados formalmente na rede pública de ensino, prioritariamente, porque a gente acredita que são elas que mais precisam desse apoio. Trabalhamos sempre com a gestão escolar, diretoras de escolas, secretarias de educação. Hoje, a gente tem um trabalho bem consistente com algumas secretarias de educação aqui da região e da cidade de São Paulo também. E nesse trabalho que é totalmente voluntário, então, qualquer escola pode nos procurar para que a gente desenvolva esse trabalho no local da escola, promover as sessões inspiradoras. Então, a gente conversa com a gestão escolar e a gente pensa, a gente mapeia um perfil de profissional que vai ajudar, que vai se conectar com a realidade das meninas daquela escola, busca essa profissional, procuramos também alguém que esteja na região próxima, que trabalhe numa empresa próxima da escola, levamos essa mulher para conversar com as meninas e, se possível, a gente organiza uma visita dessas meninas em uma empresa para que elas vejam como é que é o ambiente de uma empresa de tecnologia, de engenharia, dessas áreas que a gente escolhe como estratégicas. Então, esse trabalho totalmente voluntário, basta procurar Inspiring, a gente conversa, organiza e faz a sessão. A gente também tem um outro trabalho mais estruturado e para ele precisamos de patrocínio, porque ele envolve um compromisso, um cronograma, contratação de professores, que são dois cursos em que a gente desenvolve. E no primeiro, soft skills, que é justamente são as habilidades de comunicação e essas questões de autoconfiança. Trabalhando nesse curso, eu gostaria de compartilhar com vocês situações que me impactaram profundamente. Na primeira sessão, a gente pede que as meninas listem motivos que elas têm para se orgulhar delas mesmas e é muito comum que elas não encontrem nenhum motivo. então a gente já começa trabalhando algo que parece muito simples, mas que é muito profundo se a gente for analisar e prestar atenção e a gente também pede que elas busquem, que elas apontem as mulheres que as inspiram e pede que não sejam exemplos midiáticos. E aí a gente tem uma grande presença da família, da mãe, das avós, então a gente tem essa importância também delas terem os exemplos próximos e dos grupos em que elas convivem. A gente também trabalha um curso de Tech Skills que é desenvolvimento de habilidades em programação mesmo e esse curso é muito interessante do ponto de vista das meninas se perceberem capazes porque ao final desse curso elas já desenvolveram um aplicativo e muitas das meninas que participaram desse curso hoje têm aplicativos disponíveis tanto nas lojas Android quanto nas lojas Apple. Você falou uma questão muito importante que a gente vem falando aqui desde o início do programa das mulheres empreendedoras, mulheres de destaque, mulheres que inspiram, mas nesse relato que você traz para a gente ali às vezes a mãe da menina, uma dona de casa, uma trabalhadora rural é o exemplo para ela, é a inspiração para ela e isso não deixa de ser uma motivação também, né Jorge, de ela buscar algo para também orgulhar essa pessoa que é uma heroína para ela, né? É isso mesmo, né? Então a gente pensando em como é importante mesmo como a família marca, se a gente tem dentro dessa família mulheres que já passaram por uma experiência de empreender ou que se lançaram nessa experiência, que estão participando, elas vão dar um exemplo diferente para essas meninas, né? Elas já entram no mundo do trabalho com uma visão diferente. Marina, no Sebrae funciona muito como alguém que quer abrir uma empresa e busca uma orientação para essas mulheres que buscam empreender também. É pelo caminho das startups, incubadoras ou tem uma orientação prévia, presencial ou online através do Sebrae específica ali para elas também quando bate na porta lá do Sebrae? Então, para cada necessidade a gente tem uma solução específica, né? Então, temos sim o atendimento presencial, continuamos em todas as nossas agências de atendimento no Estado, mas também temos e potencializamos durante a pandemia, agora no pós-pandemia, o atendimento digital. Então, a gente tem um portal todo estruturado para essas tiradúvidas, para direcionar, para dar um melhor encaminhamento às necessidades do cliente, né? Então, seja aquela pessoa que empreendeu por necessidade e agora, né, o negócio está acontecendo e ele precisa estruturar, a gente tem soluções. Ou seja, aquela pessoa que está pensando em mudar de carreira, não quero mais ser CLT, mas quero ter, né, um negócio e tem o tempo de estruturar ele, também temos uma solução. E o interessante é que o Sebrae Delas, todos esses programas que eu comentei com vocês antes, eles são todos online. Por que a gente optou pelo online, né? Porque nós queremos dar as mesmas oportunidades a todas as mulheres em Santa Catarina, independente da região em que elas estão. sabemos sim que Florianópolis tem muitas oportunidades, mas queremos também atingir as mulheres que estão no interior e em outras cidades do estado. Por isso que nós optamos pelo online, né? Para que elas tenham sim o convívio com outras mulheres e o convívio com profissionais de mercado selecionadas por nós. E aí é importante deixar um destaque que a nossa equipe ela é 100% feminina, nós buscamos conhecimento e competência em mulheres, porque sabemos que a gente consegue encontrar e a gente quer trazer esses exemplos que a Jorge já tanto fala do dia a dia. Então a gente sempre casa o conhecimento teórico, digamos, com a experiência do dia a dia. Então para quem quer empreender, quem precisa, quem já tem um negócio e quer inovar, quer decolar, a gente traz sempre os melhores profissionais. Antes da gente ir para as mensagens finais de ambas, para a gente encerrar o programa, não sei se você vai ter esse dado para a gente, né Marina? Mas uma opinião pessoal agora, tudo que a mulher coloca a mão, tudo que a mulher faz, ela faz melhor. Então é uma opinião apenas, né? Mas existe algum dado, por exemplo, as empresas que abrem tem todo aquele trajeto de cinco anos, que para passar pela aquela crise, muitas empresas quebram no primeiro ano, depois até os cinco anos. Existe algum dado que difere a empreendedora mulher do masculino que são mais longivas ou não? É semelhante esse dado? Os dados são um pouquinho mais qualitativos, Felipe, eu não tenho dados quanti, mas a gente tem na nossa pesquisa que mostram que as mulheres elas têm melhor relacionamento interpessoal, elas têm mais sensibilidade ao entender pessoas, clientes e mercados, elas têm maior excelência e qualidade, elas são muito mais detalhistas e perfeccionistas, mais facilidade de organização e isso também inclui finanças que a gente acha e muitas mulheres acham que não tem essa competência, mas elas estão muito enganadas, elas são multitarefas, versatilidade, flexibilidade, dinamismo, alguns só para citar, mas a gente precisa e se tu quiseres, mas eu tenho também, não tem problema, o que não falta aqui é competência feminina, mas o que a gente precisa de fato é confiança, confiança e credibilidade da sociedade, que a gente, o resto, a gente corre atrás. Perfeito, para encerrar bem rapidinho então, começando com a Georgia, tuas considerações finais sobre o tema de hoje, Georgia, um minutinho para cada uma aí. Agradeço novamente a oportunidade de estar aqui falando sobre uma série de possibilidades de ações afirmativas que a gente tem feito e que podem ser feitas, para que as mulheres participem mais do mercado de trabalho, na área de tecnologia, como empreendedoras e de alguns pontos que precisam ser trabalhados para que isso aconteça, mas antes da gente se despedir, eu também quero dizer que todo esse nosso trabalho é para estar ao lado dos homens, que a gente não pretende criar um gueto só mulheres ou uma competição ou até com qualquer outro grupo que represente diversidade, porque a gente tem vários grupos com necessidades específicas, nós só trabalhamos com esse foco porque nos identificamos com ele, porque temos lugar de falo, porque a gente talvez em algum momento passou por uma situação que a gente gostaria que outras pessoas não passassem. Então, a ideia é trabalhar para que a sociedade se modifique, se abra para questões que já estão mudando. Uma questão muito simples, por exemplo, é o trocador de feldas nos banheiros. Antes a gente só via isso nos banheiros das mulheres, hoje a gente já tem o banheiro familiar, o banheiro de homens ou mulheres, então a ideia é que ações como essa e estruturas como essa se disseminem mais e principalmente no mundo do trabalho, do empreendedorismo e da tecnologia. Fica uma palavra, o equilíbrio então, né? Marina, além da confiança para fechar ali que você falou que a palavra é confiança, né? Para encerrar então o programa, o que você traria para a gente? Exatamente, confiança e segurança, né? Saber, mostrar que grupos de mulheres, como a Jó já falou, não estamos aqui competindo, não queremos nos diferenciar, pelo contrário, queremos mostrar a nossa competência e ter um mercado de trabalho, um empreendedorismo, um universo do empreendedorismo mais igualitário. Então, seja através das iniciativas públicas e privadas, né? Seja dos grupos aí formais ou informais para que essa rede de apoio do empreendedorismo feminino continue prosperando, porque aquilo que a gente mais quer é que o empreendedorismo seja a realização de um sonho e não de um pesadelo, digamos, né? E que a gente possa, entre nós, aqui mulheres, compartilhar dessas boas histórias, dessas inspirações, desses momentos de crescimento. Então, seja comigo, né? Comigo, através do Sebrae Delas, com a Georgia, lá com as alunas, né? Que estão acessando, para que a gente faça essa rede prosperar cada vez mais. Muito obrigado, meninas, obrigado a você também que nos acompanhou até aqui na TVA com o programa Santa Inovação e em breve voltamos com mais um programa para você. Até lá! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.